Quarta, Blas e Todd viajam sem destino pela Rota 66. Dois rapazes numa corvette. Conflitos, ação e aventura através do meio-este americano. Rota 66. Quarta, nove e meia da noite. Oferecimento Ouro Branco, o único com chocolate branco. Credicar. Quem usa inteligência, usa Credicar. Mostre quem você é. Ouro Branco